Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se você não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informação. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma nova série, a série A Loja. Agora, nessa série, nós vamos bater um papo sobre cada loja, a sua plataforma, vantagens e desvantagens e o que eu penso a respeito da plataforma. Daí você tira as suas considerações. Hoje nós vamos começar essa série com Tiendamia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Tiendamia, vale a pena ou não vale a pena, se liga no vídeo e vem comigo. Tiendamia é uma plataforma de importação dos Estados Unidos. Através dessa plataforma, você consegue trazer coisas do Walmart americano, das lojas americanas. Das lojas, não das americanas aqui do Brasil, das lojas gringas dos Estados Unidos. O que que acontece? Você está vendo aí, tem vários vídeos, aparecem aí os vídeos dos youtubers famosos aí. Não vou ficar falando de youtubers famosos, porque daqui a um tempo também você, daí você vai olhar esse vídeo e vai achar estranho. Ah, deu risada, né? O que que acontece? Eu poderia chegar aqui e falar pra você assim, ó, Tiendamia vale a pena pra caramba, eu vou deixar o link na descrição, aliás, eu vou deixar o link na descrição pra você que quer dar uma conferida lá. Só que eu já te aviso. No link, você vai clicar lá, se você fizer uma compra acima de 30 dólares, você vai ganhar 10 dólares. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Então, o cara tá propenso a dizer pra você que é uma plataforma fodástica, muito legal, né? Mas, vamos ao que interessa. Você vai lá, se você puder escolher o tipo de envio, você deve escolher o SPS, que é mais ou menos equivalente ao nosso L aqui. É o tipo de envio equivalente ao nosso L, que é o que te dá uma certa tranquilidade. Quando você escolhe um item lá, lá no próprio anúncio do site, você vê falando que, no Brasil, abaixo de 50 dólares não é tarifado. Mas tem uma coisa, o próprio site cobra uma taxa lá de 8%. Então, se você comprar lá, por exemplo, 40 dólares, ele já vai te cobrar 8% em cima desses 40 dólares. Então, você não vai ser taxado pela Receita Federal, mas os 8% você vai morrer lá. Se você comprar, por exemplo, 100 dólares, daí já existe a possibilidade de eles quererem cobrar a taxa de você já lá no envio. Daí tem a opção de pagar lá ou não de vir direto e você pagar a taxa aqui. Que daí, no caso, você opta por pagar aqui, pode passar direto e ou não, como a gente sabe que costuma acontecer. Vantagens e desvantagens. Se você pagar a taxa lá e sumir no meio do caminho, a gente já sabe que a possibilidade acontece, que isso aqui é Brasil. A gente tem uma empresa no meio do caminho que chama Correio. Teoricamente, você perdeu tudo, porque você sabe que você vai ter que correr atrás do Correio. Então, aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena? Então, a opção é não pagar lá. Lá é só pagar o que você tem que pagar. Então, é o frete, a taxa dos 8% e o mínimo que você puder pagar. Beleza? Agora, minha opinião sobre tenda a minha. É seguro? É seguro. É confiável? É confiável. Eu recomendo? Não recomendo. Por quê? Porque é uma plataforma cara. Se você for lá e fizer a conta e pegar, por exemplo, vamos citar um item, um exemplo. Entra lá e faz uma pesquisa. Pega o Google Chrome, que foi atualizado. Pega a terceira versão, o Google Chrome 3. Vai lá e dá uma olhada. Olha o preço. Vê quanto que custa e quanto que ele chegaria aqui no Brasil. Fecha esse custo. De posse dessa informação, vem aqui. Até no Mercado Livre mesmo. Ou no site da Americanas.com.br. E faz a mesma pesquisa. E você vai ver que você vai achar o mesmo Google Chrome pelo mesmo preço aqui dentro do Brasil. Qual a diferença? Que a chance de extraviar é menor. Porque o translado é menor. E não corre o risco de pagar o imposto. Pegou a sacadinha? Porque o Google Chrome, tipo, passa dos R$190. Então, a chance de você pagar o imposto existe. Pegou a jogadinha? Então, não é tudo que compensa. Vai ter itens que... Ah, de repente eu quero um relógio da Cássio que não existe aqui no Brasil. Sei lá. Um exemplo. Beleza. Usa o site lá. Não vou discutir. Ah, eu quero uma peça de computador que eu só tenho lá. Eu vi um exemplo de umas placas de rede que... Tudo bem. Isso é um caso específico. Então, se você tem um caso específico para ir atrás, que você não acha aqui para comparar, tudo bem. Agora, se você tem um exemplo de comparação aqui, eu não sei se vale a pena. Porque, acima dos R$50, você é taxado, bem taxado. Tem o risco que a gente sabe, o risco BR, que chama Correios. Então, é uma plataforma que fica por sua conta em risco. A gente sabe que a chance de extraviar existe. A chance de se perder existe. A chance de você perder os tributos, se você pagar lá nos Estados Unidos, na saída, existe. Para você correr atrás, vai ser muito difícil. Porque você vai ficar dependendo de estoura de loja. Ah, eu consigo receber? Provavelmente você consegue receber. Vai dar uma certa canseira, como toda loja está dando agora para o Brasil. Mas, é possível que você consiga receber. Então, eu recomendo. Se for um item que você não tem como comprar em outro lugar, recomendo. É uma plataforma segura. A plataforma é segura. O envio Brasil não é mais seguro. Para lugar nenhum do mundo. Essa é a verdade. O envio Brasil, ele é uma opção para um item que você não tiver como comprar em outro lugar. Se você não tiver a opção de comprar em outro lugar, daí você vai comprar. Então, você compra e daí, tipo, fica esperando assim. Porque é a opção que você tem. Mas, se você tiver uma outra opção, eu digo para você. Não entre nessa. Porque não vale a pena. Subtendo a minha, não tem muito o que falar. Eu vou deixar o link na descrição. Entra lá. Vai ter um cupom de desconto. Ah, você está deixando o link lá porque você também quer ganhar. Não, estou deixando o link porque se você quer entrar lá, pelo menos você já vai ter um cupom de desconto. Já sai na vantagem. De repente, você vai comprar uma coisa lá de 30, 40 dólares. Você também já ganha um qualquer lá. Então, já facilita a sua vida. Essa é a série As Lojas. Nessa série eu vou falar um pouco sobre cada loja. Então, cada dia eu vou entrar aqui e vou explicar um pouco sobre cada loja. Acho que sobre tenda a minha é isso. O que tem que se entender é que todo mundo fala que é uma maravilha. Não é exatamente o sétimo maravilha. O que você tem que entender é que tudo que você coloca lá tem um peso. Se tem um peso, é cobrado uma taxa. Essa tem uma taxa de administração de 8% que encarece o produto. Então, quando você olha o preço lá, está bonitinho. Quando você coloca no carrinho, aí tem a taxa, tem o envio e daí tem o possível imposto. Então, daí de repente, já não sei se vale a pena. Você tem que ir até o final para você ver isso. E daí sim, você tem que ter quanto vale aqui no Brasil para saber se vale a pena ou não. O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Deixe no comentário o que você pensa sobre isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo!